Alô bebê, tô ligando só pra te dizer Que eu tô indo aí te ver, pra matar essa nossa saudade Só vai ser eu e você, nosso quarto vai tremer Você vai enlouquecer, eu vou te dar prazer de verdade E não tem como negar, que os nossos corpos se atraem Você é o meu lugar, meu ponto de equilíbrio que me traz a paz E não tem como negar, que os nossos corpos se atraem Você é o meu lugar, meu ponto de equilíbrio que me traz a paz Vai rebolando, rebolando Vai jogando, vai jogando Eu sou seu homem, tu és minha mulher Em quatro paredes você faz o que quiser Vai rebolando, rebolando Vai jogando, vai jogando Eu sou seu homem, tu és minha mulher Em quatro paredes você faz o que quiser Alô bebê, tô ligando só pra te dizer Que eu tô indo aí te ver, pra matar essa nossa saudade Só vai ser eu e você, nosso quarto vai tremer Você vai enlouquecer, eu vou te dar prazer de verdade E não tem como negar, que os nossos corpos se atraem Você é o meu lugar, meu ponto de equilíbrio que me traz a paz E não tem como negar, que os nossos corpos se atraem Você é o meu lugar, meu ponto de equilíbrio que me traz a paz Vai rebolando, rebolando Vai jogando, vai jogando Eu sou seu homem, tu és minha mulher Em quatro paredes você faz o que quiser Vai rebolando, rebolando Vai jogando, vai jogando Eu sou seu homem, tu és minha mulher Em quatro paredes você faz o que quiser Ela é foda, quando rebola Vira de costa em costa Maliciosa, gostosa, maravilhosa Formosa, ela é graciosa, virtuosa Ouve minhas tracks, já fala que gosta E na TPM, dengosa, manhosa, perigosa Mota e moza, na cama fogosa No amor é amorosa, comigo carinhosa Quase invejosa, impetuosa Anteciosa, estilosa, tenebrosa Papo torto com ela não cola Se o assunto é ouro, dólar Ambiciosa, preciosa Pra mim mal valiosa Vaidosa, muito mais cheirosa Que um buquete rosa Me ganhou só no olhar no meio dessa prosa Roubou meu coração, pique-pique São criminosa, paixão afetuosa O que que eu faço agora? Só sei que é a partir de agora Vai rebolando, rebolando Vai jogando, vai jogando Eu sou seu homem, tu és minha mulher Enquanto paredes você faz o que quiser Vai rebolando, rebolando Vai jogando, vai jogando Eu sou seu homem, tu és minha mulher Enquanto paredes você faz o que quiser Eu sou seu homem, tu és minha mulher Enquanto p wären procLANs você faz o que quiser Por favor, se você quiser Eu sou seu homem, tu és minha mulher Enquanto paredes você faz o que quiser O que quiser E éischiENTO P waar O que quiser O que quiser